Oi, amores! Meus chuchus! Tudo bom com vocês? Eu tô ótima, graças a Deus! E hoje, ó, eu vim mostrar pra vocês, ó, meu cabelinho novo, gente, ó, troquei, troquei aquele entrelace, esse não é entrelace, tá? Esse tá no modo fio a fio, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Não tem tela. Tá no modo fio a fio e sem disfarce, né? Porque eu não tinha muito cabelo. Eu não tinha cabelo nenhum. Eu ia fazer disfarce, então tá sem disfarce. E esse cabelo é mais cacheadinho que o outro, tá? Tá vendo? Ele é bem mais cacheadinho, o outro era mais, os cachos mais abertos e esse tem um volumão, né? O outro não tinha quase volume, esse já tem um volumão, tá? Esse cabelo aqui é o cabelo da Trueme também. Ele... eu só não lembro agora o nome dele, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu coloquei ontem esse cabelo. E por que que eu tirei o entrelace? Porque o entrelace, ele não tava bem colocado. Eu não conseguia lavar direito a minha cabeça, eu não conseguia colocar os dedos no meu couro cabeludo. Isso tava me incomodando demais. Demais. Porque eu não conseguia fazer a limpeza corretamente da minha cabeça. Então, eu resolvi tirar. Ele também tava soltando muito fio, porque no começo eu passei o pente. Não podia passar o pente. Então, ele tava soltando muito fio. E então, eu tirei. E coloquei esse aqui. Mas, gente, não se engane. Eu também não tô satisfeita. Eu não sei se sou eu que sou muito chata, ou as pessoas mesmo que deixam a desejar comigo. Porque tá muito grande. Ela botou os nós muito grandes. Ó. Tá muito grosso. Eu tô achando que o nó tá muito grosso. E tá aparecendo. Tá aparecendo na frente. Tá aparecendo atrás. Mas, enfim. Ainda tá melhor que o outro. Pelo menos esse não tá caindo igual o outro. E com esse eu consigo acessar. Eu consigo colocar a mão no meu couro cabeludo. Que eu não conseguia no outro. Então, eu acho que com esse eu vou ficar um pouquinho mais. E é isso. Eu vim mostrar pra vocês. Vídeo rapidinho, tá? Tá? Apesar de tudo, eu tô gostando. Tá? Vou mostrar atrás. Como é que tá? Ó. Tá assim. Tá bem volumão mesmo. Eu gostei desse volume. Eu achei que eu não ia gostar. Mas, no final das contas, eu gostei desse volume bastante. E é isso. Foi esse vídeo de hoje. Vá pro Tivouco. Tive só pra mostrar o cabelo pra vocês. E, olha. Amanhã, tem vídeo do Projeto YouTube Enzimida. O vídeo dessa vez vai ser aqui no meu canal. Tá? E eu vou trazer uma resenha pra vocês de um gel de limpeza facial. Um gel esfoliante. Então, não perca. Tá bom? E sexta-feira vai ser no canal da Flavinha também. Tá? Mas, por hoje, eu só vim isso. Só vim mostrar o cabelo pra vocês. Ó. É um balanço. Tá vendo, gente? Ó. Os cachos dele tem um tom hionhão bem legal. Eu gostei. Eu só não gostei por isso, né? Porque eu achei que... Que... Ela fez as... As... As emendas, né? Muito grossas. Mas, fora isso, eu gostei. Tá bom, meus chuchus? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistir. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau!